Não faz isso não, lá vem o do Marie, não, não, você vai cantar e tam-tam-tam-tam-tam-tam, até que eu cantava pra elas. A casa cheia de gente, lá em casa, das ruas, os povos que vinham da rua, aquele povo que vinha, aquele povo rico que vinha pra capelinha, pra missa, pagar promessa. Lá era cheia, não demorava Era gente de dia e noite Pagando promessa Se tivesse o YouTube aquela antes Ela estava rica, hein? Quando lá na minha terra Era quase tudo rico Tinha muito pouco pobre Só aqueles que moravam na beira do Rio E eram pobres E isso mesmo tinha deles que não eram pobres Que morriam e enterravam dinheiro, deixavam enterrado Lá tem tanto dinheiro enterrado Porque eu só queria casar e não viesse me dar Eu ia arrancar Eu rio que lá Quando estava morrendo, enterrava o dinheiro Para não deixar para ninguém Enterrava caixão de dinheiro Lata Lá tem muito dinheiro enterrado Tem muita arma perdida no outro mundo Porque quando eles não arrancam Aquela botiga A arma se perde Passou o tempo Já era Mas lá Minha terra é uma terra muito rica Só morava gente rica Ali não, mas morava Mais para baixo Da casa de mãe Esse fio Esse fio Para ir para arrumar ele Ele não Ele não Ele ouvi de mercador É isso Sim Então, o que é isso?